É o processo de carioquização de São Paulo. Ah, por isso que começa por Moema. É isso. Que é o bairro do Carioca. Você deve lembrar, ainda mais você que morou na Tijuca, que durante muito tempo, se você é bem-sucedido no Rio, você tem que morar na Zona Sul. Isso. Tem que morar na Zona Sul. Isso. O que faz com que os 5 milhões de cariocas, quem sobe na vida tem que escolher 4 a 5 bairros. O que encarece demais esses bairros. E os demais bairros é para quem não chegou lá. Quem está chegando ou quem não conhece o Rio de Janeiro direito. O problema é que São Paulo é uma cidade muito maior que o Rio, muito mais populosa, mas que todo mundo quer morar em 7 bairros. A conta não fecha. Então, se você tem 95 bairros em São Paulo, caramba. E todo mundo bem-sucedido só pode morar em Pinheiros, Vila Madalena e Genópolis Jardins. E está em... Brooklyn nem entra nessa conta. Não. Já te falei. Eu sei que você quer, mas não é. Não, não. Ah, Vila Nova Conceição. Vila Nova Conceição. E com boa vontade... Gente, vocês viram que eu não tenho filtro, né? Vila Mariana. Tá. E Detson. Você não colocou nem moema pássaros aí, porque índios eu sei que está fora, mas pássaros talvez... Mas não tem aquela, como se diz, aquela picardia, né, de sex shops e swing. É verdade. Não agrada. Agora, eu fico pensando... Não, é que o carioca que vem para cá, por exemplo, não sabe disso. Ou é por isso que vai para lá. Ou é por isso. É, porque... Eu fico imaginando o público do Rio Votox. Que, obviamente, é todo mundo bem-sucedido, tem casa no litoral, casa na montanha... Será? Que é o padrão. Patrocina a gente. Põe a Gonçalves, etc. Adoro Gonçalves. Assim, muita gente em São Paulo, mesmo que fosse para um imóvel maior, com muitos quartos, com suítes de verdade, e etc. Muita gente diz, eu não moraria no Jabaquara. Entendi. Ou não moraria no Jassanã. Ou não moraria no Tucuruvi. Ou não moraria de jeito nenhum no Belenzinho. Então, há muitos bairros de São Paulo que, por N razões, viraram dormitório. Então, se você mora no Belenzinho, ou se você mora na Vila Matilde, você não vai ter acesso às melhores universidades, no seu bairro, você não vai ter a grande gastronomia de São Paulo, não tem nenhum teatro, não tem nenhuma casa de shows, não tem nenhum cinema, e provavelmente não tem nenhuma grande empresa com o emprego que você quer. Se você mora na Vila Mariana, se está do lado do Ibrapoera, perto dos melhores hospitais, perto de faculdades e perto de restaurantes, se está em Pinheiros e Vila Madalena, se desce do elevador e tem restaurante, restaurante bom na tua rua. Se você mora nos jardins, você está perto das melhores lojas, melhores restaurantes, etc. Ida em Higienópolis. Então, há uma má concentração do que faz a urbanidade valer a pena. Perfeito. Então, por exemplo, você pega a Zona Leste, que tem 4 milhões de habitantes, se tira Tatuapé e Moca, quase todos os demais são bairros dormitórios. Zona Norte, se tira Santana, todos os demais são dormitórios. Zona Sul de São Paulo. Aí é quase unanimemente dormitório. E como 70% dos empregos de São Paulo estão no centro expandido na Zona Oeste, 70%. É absurdo. Então, é claro que Pinheiros, e Pinheiros tem 5 estações de metrô e não quer ser adensado. Mas então você vê que é muito desigual. Então, não me estranha, não só a planta seja ruim, é muita gente disputando um metro quadrado caríssimo. Porque quando você vê, a gente não tem a gentrificação de Nova Iorque ou Londres, porque o mundo não está vindo morar aqui. O bilionário russo não vai trazer amante e os filhos para São Paulo. Não vai, não vai. O sheik dos Emirados, do Catar, não vai vir para São Paulo. Nós não temos Colômbia, não temos NYU, não temos Stanford, não temos. As nossas universidades são monoglotas. Sim. E o bilionário chinês que está fugindo do Xi Jinping quer um lugar onde seja seguro botar o seu dinheiro. e que o seu filho estude em inglês. Pronto. Então, assim, a nossa pequena, modesta gentrificação é de rico paulistano versus rico paulistano. Então, são sete, oito bairros disputando. Então, é o cara dos jardins que vai morar em Pinheiros, é o cara de Pinheiros que vai para o Itaim. Isso não muda. Entendi. E aí vem a parte mais grave, mais polêmica. Obrigado por me chamar de corajoso, mas eu vou repetir. Por favor. Porque os meus haters vão cansar. E é bom demais que você inaugurou nas redes sociais a classe dos defensores de construtora, né? Claro. Que é uma coisa impressionante. Como diria Taylor Swift, haters gonna hate, 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 hate. A gente tem, no meio desses oito bairros disputados, a maior área suburbana de qualquer metrópole do mundo. Que é Alto da Lapa, Alto de Pinheiros, Sumarezinho, Vila Beatriz, Paquembu, Planalto Paulista, parte do Brooklyn, Jardim Europa, Jardim América, Jardim Paulistano, Cidade Jardim, boa parte do Butantã e do Morumbi. Ou seja, a gente tem 15 bairros enormes sem prédio, sem adensamento e sem comércio. Você imagina se você está em Nova Iorque ou em Paris ou na zona sul do Rio e que entre o Leblon e Copacabana tivesse um bairro só de mansões. Nossa. Sem comércio. E todo mundo atravessando de carro entre eles porque ali não tem nada. Em ruas assim, né? É. Ah, não. Em ruas o que o urbanista paulistano brasileiro monoglota que não conseguiu ler Jenny Jacobs acha nosso desenho da Companhia City é incrível. Porque ele cria ruas curvas onde quem é de fora os bárbaros não podem passar rápido. Claro. Então é um bairro para quem mora ali. Eu vou falar assim, nem no maior delírio do Donald Trump teria algo tão segregacionista quanto os bairros da Companhia City. Aliás, o Trump que há dois ou três meses falou num discurso, né? As donas de casa dos subúrbios votam em mim. É verdade. Porque sabem que eu não vou deixar construir coisas para baixar renda por perto. E eu venho para cá de bicicleta, né? Eu venho aqui para o estúdio de bicicleta e eu moro no Jardins próximo ali da Oscar Freire e eu venho pelo Jardim Europa e é batata todas as ruas. Às vezes até se eu pegar um caminho diferente para vir tem aquelas faixas da associação de moradores dizendo gostamos do bairro como ele está não queremos comércio aqui quer dizer vira um um clubinho, né? Um clubinho de uma elite que não entende que o acesso na verdade ele é promissor, né? É fundamental. É fundamental. Ele agrega. Vai para Lisboa e adora onde não tem bairro exclusivamente residencial e aquela coisa você já andou de metrô só em Paris. É isso. Não, e a palavra zona estritamente residencial eu me pergunto, né? em Barcelona ou Madrid qual é o bairro exclusivamente residencial? Ou seja, nem o metrô porque aí é também querer que chova um rãs que chova um rãs em São Paulo na Magnólia. Não, é assim em que lugar de novo eu moro numa rua que tem 20 restaurantes eu acho que eu vou começar a exigir visto ah, você mora você mora no bairro de restaurante proibido então eu não venho jantar na minha rua. Exatamente. Porque já que é barulho tem cheiro da carne tem fumaça então não venho. Então fica longe. Então deixa que nós sujinhos nos divertirmos com os nossos restaurantes. Então é algo além de segregacionista exclusivista etc é anticidade. Depois eles reclamam que as casas deles são fáceis de serem invadidas e furtadas. E você não tem ninguém na rua. Isso é cool. Ué. Tchau. 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 Tchau.